Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1981 em Londres. É um caso que envolve um garotinho que tinha apenas 8 anos e digamos que a gente tem uma linha ali de investigação que parece ser a mais certa. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas, nas segundas, quartas e sextas, sempre às sete e meia da noite, tem um vídeo novo aqui esperando vocês. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante, ajuda muito que o canal cresça cada vez mais e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Vishal Merotra. Vishal Merotra nasceu na Índia em 27 de setembro de 1972 e emigrou para o Reino Unido com sua família do Sri Lanka em 1978. Em 1971, seu pai Vishenbar era advogado e sua mãe Aruna cuidava dos filhos em casa com a ajuda da babá Juanita Carvalho. O casal teve uma filha mais nova que recebeu o nome de Mampta. A família morava em House Bash Road, em Putney, localizado no sul de Londres. Vishal foi descrito como um menino muito inteligente e independente. Seus pais confiavam muito nele e ele sempre ia e voltava da escola sozinho. O dia 29 de julho de 81 foi um dia especial para a família. Naquele dia iria ocorrer o casamento do príncipe Charles com Diana. O escritório de Vishenbar tinha uma ótima visão para o local onde iria acontecer o casamento. Então toda a família decidiu que iriam até o local para assistir a cerimônia. Nessa época, Aruna já tinha se separado de Vishenbar e voltou para a Índia para administrar uma joalheria. Os dois filhos ficaram com o pai e a babá ficava responsável pelas crianças. Depois de assistir o casamento, a família então pegou o trem para voltar para a cidade de Sputney, onde chegaram por volta da 1h40. O pai das crianças disse que estava muito cansado e falou com a babá que ele iria para casa para descansar. Mas as crianças ficaram com a babá. Ele até deu um dinheiro para elas comprarem alguns doces. Enfim, se divertirem um pouco ali no centro da cidade antes de voltarem para casa. Juanita parou com as crianças em uma banca de jornal. Eles ficaram no local por cerca de 20 minutos. Um pouco depois, os irmãos reclamaram que estavam com um pouco de dor de garganta. Então, Juanita foi até a Putney High Street e comprou algumas pastilhas para os dois. O Vishenbar falou para a babá que ele queria voltar para casa. Ele já estava cansado e perguntou se ele podia voltar sozinho. A casa da família não ficava muito longe. E como a babá sabia que ele era, digamos que, independente, mesmo que ele tivesse apenas 8 anos, ele fazia esses curtos trajetos sozinho, como voltar da escola e ir para a escola. Então, ela acreditou que ele estaria seguro fazendo esse trajeto, até porque era de tarde e tinha bastante gente na rua. Ela acreditou que ele estaria seguro, então ela deu permissão para ele voltar sozinho para casa. Ela o levou pela faixa de segurança na rua principal e depois realizou as compras que precisava. Essa foi a última vez que Juanita viu o Vishenbar. Perto das 3 horas da tarde, a babá e a filha mais nova da família voltaram para casa. Quando chegaram, ela não conversou com o Vishenbar, pois ele estava dormindo. Mas não havia nenhum sinal de Vishenbar na casa. Ela não ficou preocupada, pois acreditou que o garoto já tinha voltado para casa e saído novamente para brincar na rua. Algo que ele sempre fazia. Como ela acreditou que estava tudo bem e que o Vishenbar estava em segurança, ela e a filha mais nova tiraram um cochilo ali e acordaram mais ou menos às 4h30. Foi nesse momento que ela percebeu que o Vishenbar ainda não estava em casa. Então, com certeza tinha alguma coisa errada. Ela falou com o pai dele, contou tudo o que tinha acontecido, que ele tinha voltado sozinho para casa. Então, os dois ficaram preocupados, conversaram com alguns vizinhos para ver se alguém tinha visto o garoto. Talvez ele estivesse brincando com os amigos, alguma coisa. Mas ele não estava em lugar nenhum. Então, às 7 horas da noite, os dois foram até a delegacia e registraram o garoto como desaparecido. A investigação policial inicial envolveu buscas aéreas nas proximidades do desaparecimento com uma câmera termográfica. Bem como buscas terrestres e no rio Tamiza. A polícia levantou a teoria de que Vishenbar pudesse ter fugido de casa e tentado voltar para a Índia. Lembrando que sua mãe agora estava morando lá novamente. Mas isso não fez muito sentido para a família, já que ele nunca demonstrou interesse em voltar para sua terra natal. Mesmo assim, essa linha de investigação foi investigada pela Interpol. A polícia também investigou a possibilidade de um menino ter sido sequestrado por uma gangue racista. Já que algo semelhante já tinha ocorrido na região. A polícia investigou centenas de avistamentos e entrevistou mais de 14 mil pessoas. Mas o caso era muito difícil e a polícia não encontrou nada que pudesse ajudar. Em 21 de fevereiro de 1982, sete meses depois, dois homens que estavam caçando descobriram um crânio, sete costelas e uma seção de vértebras em Alder Copse, perto de Petersfield. Os restos mortais pareciam ter sido mexidos por animais selvagens e foram encontrados enterrados em um pântano, a uma profundidade de cerca de meio metro. Após a descoberta, uma escavação e busca em grande escala envolvendo cerca de 30 policiais ocorreu. Isso revelou mais ossos, embora nenhuma roupa tenha sido encontrada. Os ossos foram levados para Londres para a investigação forense e foi confirmado que eram de Vichel Merotra. Inicialmente, a polícia acreditava que o corpo foi enterrado por volta de 29 de julho de 1981, no mesmo dia em que ele desapareceu. Depois que os restos mortais foram encontrados, a polícia acreditou que Vichel foi vítima de um sequestro e que seu assassino conhecia a área, talvez sendo morador local. No final da década de 80, a polícia suspeitou que o crime contra Vichel poderia estar ligado a Sidney Koch, o líder de uma gangue que ficou conhecida por ter tirado a vida de pelo menos 3 meninos de mesma idade após sequestrá-los em Londres, na década de 80. E todos os sequestros aconteceram durante o dia, assim como no caso de Vichel. Quando seus restos mortais foram encontrados, não havia nenhuma peça de roupa, indicando que ele foi enterrado nu. apresentando o elemento sexual no crime. A equipe de investigação Dirty Dozen realizou uma reunião com a polícia de Sussex na época, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada para vincular as investigações. Em março de 2015, a BBC informou à polícia metropolitana que referiu à comissão independente de queixas policiais após alegações de corrupções em relação ao caso. Em maio daquele ano, a polícia de Sussex divulgou documentos relacionados a uma revisão do crime que haviam cometido em 2005. O relatório sobre o caso revelou que outras forças policiais haviam de fato investigado a ligação entre a morte de Vichel e a gangue de Sidney Koch em três ocasiões. O relatório também revelou que uma unidade da polícia concluiu que havia fortes semelhanças entre o caso de Vichel e os outros crimes conhecidos da gangue. Sabe-se que alguns desses membros da gangue se gabaram na prisão de matar um menino asiático e foi relatado em 2015 que os investigadores estavam investigando se este poderia ter sido Vichel. Roger Stoudely, que se aposentou como detetive liderando a investigação de Sidney Koch em 92, afirmou em 2014 que os desaparecimentos de Vichel e Martin Allen estavam de acordo com o modus operandi da gangue. Em 2023, um podcast sobre o caso de Vichel foi lançado. Por lá, mostra que o professor criminologista David Wilson descobriu um diário sugerindo que Sidney Koch estava na área onde o corpo de Vichel foi encontrado. Eles encontraram um documento com o nome de Vichel. Sidney, que atualmente está com 95 anos, está cumprindo duas sentenças de prisão perpétua por vários crimes sexuais cometidos entre 72 e 81. Ele e outros membros de sua gangue, incluindo Leslie Bailey, foram presos por homicídio culposo de Jason Swift, de 14 anos. O professor Wilson disse o seguinte, Também sabemos que ele conhecia essa área porque tinha conhecimento enciclopédico sobre feiras e parques de diversões, e sabemos que havia um acampamento que os trabalhadores do parque de diversões usaram essa área. Espero que tenhamos feito o suficiente para demonstrar à polícia de Sussex que eles deveriam considerar Sidney Koch o principal suspeito, concluiu o professor. Na época dos crimes, Sidney era funcionário de um parque de diversões. No podcast também temos uma declaração nunca vista antes, de uma mulher chamada Paige, que acredita que sua avó viu Vichel no metrô com Leslie Bailey, um dos membros da gangue, no dia do desaparecimento do menino. Minha avó estava visitando minha mãe no hospital. O hospital era longe e ela tinha que pegar três trens para visitar minha mãe e fazia isso todos os dias. No caminho de volta da visita ela pegou um trem e viu um menino que parecia estar assustado sentado no trem. Ela o descreveu como asiático e depois de ver as notícias sobre o caso, acreditava que era Vichel. Ele estava junto de um homem que era parecido com Leslie Bailey. A família de Vichel criticou a polícia por uma falha desconcertante em reinvestigar o caso, apesar de novas evidências significativas terem surgido 48 anos após o seu desaparecimento. Sean Keepe, um ex-detetive que ajudou a condenar os assassinos de Stephen Lawrence, escreveu a nova evidência como um avanço, em um momento realmente significativo, no inquérito depois que o podcast foi lançado. O documento foi elaborado um ano depois que os restos mortais de Vichel foram encontrados em um bosque, a menos de 8 metros de onde morava a mãe de Sidney, em uma propriedade onde se sabe que ele abusou de crianças. Ele está na posse da polícia de Sussex, desde a década de 90, mas só esteve ligado ao assassinato do garotinho há 4 anos. O podcast identifica outros criminosos que faziam parte do grupo desse homem em Sussex, na época em que aconteceu o crime contra o Vichel, alguns dos quais também tinham ligações com o Oeste de Londres. Um desses homens fugiu enquanto era interrogado pela polícia, e foi localizado pela equipe do podcast no Sri Lanka. A polícia de Sussex disse que conversou com 3 desses 4 homens em 2020, e que não havia nenhuma evidência ligando-os ao assassinato de Vichel. O homem que descobriu o documento Vichel, enquanto revisava casos arquivados para a polícia de Sussex em 2019, disse que ficou bastante horrorizado com a resposta da polícia. Eu senti que era totalmente inadequado. O irmão de Vichel, Sushin Merotra, disse que ficou chocado com a resposta da polícia de Sussex, e que sua família sentiu que havia sido enganado de forma tão consciente por eles. Surgiu em 2022 que a força revisou formalmente a investigação apenas uma vez, desde 1971, contrariando a orientação nacional, que afirma que os casos não resolvidos devem ser considerados para revisão a cada dois anos. A polícia de Sussex disse que o assassinato de Vichel estava na lista de casos que são avaliados a cada dois anos, exceto por uma revisão importante, e que estava convencido de que todas as investigações em relação aos 4 agressores foram completas e concluídas com cuidado. O pai de Vichel disse anteriormente que não tinha dúvidas de que a polícia falhou em prender o assassino de seu filho devido ao racismo, uma alegação negada pela força. Mesmo depois de mais de 40 anos, continuamos a aproveitar qualquer oportunidade para buscar novas linhas de investigação, que possam levar à obtenção de justiça para Vichel e sua família. Esta ainda é uma investigação aberta e não resolvida, e podemos garantir ao público e à família de Vichel que nenhuma investigação de assassinato será encerrada, a menos que o caso seja resolvido. Alguns meses após o desaparecimento de seu filho, Vichymbar alegou ter sido contatado por um homem não identificado que parecia ter 20 e poucos anos. Esse homem sugeriu que o sequestro de Vichel estava ligado a um grupo de pedócrifos influentes associado à Elm Guest House. Elm Guest House era um hotel no sul de Londres onde vários homens britânicos foram acusados de terem se envolvido em abuso sexual e aliciamento de crianças no final dos anos 70 e início dos anos 80. O homem afirmou que havia informado a polícia metropolitana, mas eles não deram importância a essa pista que ele tinha dado a eles. Vichymbar deu uma gravação da conversa telefônica aos detetives com esse homem, mas eles descartaram isso e disseram que foi um trote e a pista não foi investigada. O local do desaparecimento de Vichel fica a menos de um quilômetro da Elm Guest House. O assassinato de Vichel foi investigado como parte da Operação Midland depois que Carl Beach, um suposto sobrevivente de abuso, disse aos detetives que foi abusado por uma quadrilha de pedófilos e ouviu assassinar três meninos. Posteriormente, foi determinado que Carl usou seu computador de trabalho para acessar artigos de jornais especulando sobre as conexões entre o assassinato de Vichel e a suposta rede de pedofilia. Em julho de 2019, ele foi condenado por acusações relacionadas por mentir para a polícia e foi preso por 18 anos. Então, pessoal, concluindo mais esse caso aqui para vocês, mais um em que aconteceu já faz bastante tempo, mas mesmo assim, agora o caso volta em alta por causa de podcasts que aparecem novas informações. A polícia disse que ainda está trabalhando, mas é um caso um pouco complicado. nós temos aquela linha de investigação do Sidney Koch, que talvez seja a mais certa, mas até hoje a polícia não conseguiu provar que foi realmente aquela gangue que ele tinha. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo. O TRES. O TRES. O TRES. O TRES. Obrigado.